Oi gurias, tudo bem? Meu amor tá aqui, não vou atrapalhar porque ele está dirigindo, nós estamos com a família toda, a canelinha tá aqui, a pérola tá aqui deitadinha, nem dá pra mostrar eles direito, mas a gente tá indo agora fazer as nossas fotos de pré-casamento lá em Pedra Azul, e aí nós vamos aproveitar a tarde, o sol aqui tá, sol, sombra, sol, sombra, radar à frente, e a gente vai fazer as fotos com o Vinícius e com a Carol, vou deixar o Insta deles marcado pra vocês, tô com o meu cabelo aqui preso, porque depois eu vou soltar pra fazer os cachos, e eu acho que vai ser muito especial, desde que eu vim pra cá, e que eu conheci Pedra Azul, eu e o Bruno combinamos que quando a gente fosse fazer as nossas fotos pra casamento, seria lá, porque é um lugar que a gente ama, né amor? É verdade. Lá é um local maravilhoso, então a gente vai fazer fotos hoje à tarde, hoje à noite, amanhã de manhã, e amanhã mais tarde. Então assim, é muita foto pra gente fazer mesmo, vou emprestar desse corpo lindo aqui, pra fazer umas fotos incríveis, e eu tenho certeza que vocês vão amar acompanhar com a gente também, então já me segue no Instagram pra vocês não perderem nada, afinal, vou postar todas as fotos por lá, e também segue o Vinícius e a Karol, que eles vão dar um spoiler aí pra vocês. Chegamos! Gente, esse lugar, essa é a Pedra Azul, gente, essa é a Pedra Azul, é simplesmente maravilhoso aqui, olha essa estradinha. Gente, chegamos aqui no sítio, chama Sítio do Seu Lobato, aqui em Pedra Azul, a gente já soltou Pérola e Canela, porque tem a cerca, tá vendo? E eles não passam na cerca. Vocês não tem noção da felicidade desses cachorros correndo aqui na grama, né? Lá em casa não tem grama, não tem quintal, então assim, eles estão... Meu Deus, deve ser um sonho pra eles isso aqui. Vou mostrar pra vocês como é lindo. Olha só, gente, é um sítio, e aí tem aqui fechado, né? Canela já tá solto aqui, e aqui é a casa. Aí tem lavanda aqui. Gente, é muito, muito lindo. Muito bacana. Aí aqui ficam os cavalos nessas baias, sabe? Muito, muito incrível. Pérola já tá aqui aproveitando tudo, né, filha? Ó, eles estão correndo de um lado pro outro, dão a volta na casa. Gente, tá sendo incrível. E olha que delícia, a casa é maravilhosa. Muito, muito legal, olha só. Nossa, incrível. As fotos vão ficar maravilhosas. Tô muito animada. Estou pronta. Aqui Carol e Vinícius. Cadê? Cadê? Aqui. Bora fotografar? Bora fotografar, hein, gente? Bora lá, então. Já tô aqui com o meu vestido. Vocês vão ver melhor nas fotos que a gente vai postar. Tá corrido, então, assim, tô tentando não atrasar o pessoal, que vocês sabem que a matraca fala, né? Mas, ó, tô com um vestidinho branquinho, com esse cabelo aqui enrolado. Gostei, hein, gente? Depois vocês vão conferir o resultado. Bora fotografar. Gente, acabei de pular uma cerca. Olha onde que a gente tá indo. Ali em cima. Pra gente fazer umas fotos, assim, no pôr do sol, pegando a pedra. E a pedra tá aqui, ó. A gente não subiu nem um terço, mas um pouco mais a vista. Aqui. Nossa, aqui já tá lindo demais. Vamos subir mais um pouco aqui. Não é só glamour, não, gente. É escalando ladeira também. Nossa, vai ficar incrível. Vamos lá. Is there a place with sun all year round And pina coladas With pretty faces and sand on the ground I want to stop this ongoing train Before I lose my mind and go insane I don't want to sleep every night I want to light a spark in the dark I don't want to say I'm okay Living the same every day Come run beside me, let's take off Let's leave this place For another place Maybe all we need is difference It's hard at this speed To see anything Just tell me what Surrupei Surru... What's that? Surru... Usurpei a camera Surrupei E estou colocando o casal para ir ali Naquela arvorezinha A Tami achou que ia ser só glamour Facinho Só foto posada Mas a ensaio com a gente aqui Tem que ralar, tem que sofrer igual fotógrafo E você tem que ver I listen I listen I listen I listen When we get there We'll throw a big feast With pina colitis E aí, gente, o fotógrafo aqui não coloca só o casal pra fazer pôs. A gente também gosta de deixar o casal ali namorando, apreciando um solzinho gostoso. Os dois estão ali namorando. Não posso nem exercer minha função agora que é fotografar porque esse momento tá proibido para menores. E aí, gente, o que é? E aí, gente, o que é? E aí, gente. Depois daquele pôr do sol maravilhoso, a gente veio jantar num restaurante aqui. Já coloquei uma blusa por cima do vestido mesmo, porque depois a gente tem fotos pra fazer à noite lá no sítio. Só que a gente quer que escureça e fique bem estrelado. Então a gente decidiu jantar antes pra depois fazer as fotos e ficar lá pelo sítio. E aí a gente tá aqui nesse Casa Pordenone. Casa Pordenone. Aqui em Pedra Azul. É o melhor custo de Pedra Azul. É, né? Dá uma dica aí. Comida gostosa, lugar aconchegante, preço justo e vale muito a pena, super a pena. Muito legal. Aqui em Pedra Azul, Casa Pordenone. Aí eu pedi um risoto, que a pouco chega. E um suco de uva sucérrimo. A pouco eu mostro. Ó, suquinho, gente, de uva integral. Não vou tomar vinho porque ainda tem foto pra fazer. Se eu tomar vinho agora eu vou dormir nas fotos. Tá melhor ficar no suco. Gente, chegou o meu risoto com carne ancho e molho chimichurri. Olha que delícia. Delícia demais, gente. Gente, prontíssima pro segundo look das fotos. Tô com esse vestidinho aqui e coturno. Aí eu troquei a maquiagem e coloquei um batom vermelhão. Agora é pra noite. Porque vocês não tem ideia do que a gente inventou pra fazer essas fotos. Vou mostrar pra vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. Olha o que que a gente inventou pra essa noite de fotos, gente. Nada mais, nada menos que uma fogueira aqui fora. Pensa que vai ser incrível de tirar umas fotos com essa fogueira aqui. Aí a gente vai colocar um banco, vai colocar uma manta, né, pra ficar quentinho. Agora pelo vídeo, ó, quase não aparece muito, mas pelas fotos vai aparecer. Então acho que vai ser melhor vocês verem como é que vai ficar as fotos do que o vídeo em si. Porque não tem muito o que mostrar, ó. Aqui tá bem escuro. Pra cá até dá pra ver um pouquinho, ó. Mas tá bem escuro. Então eu vou mostrando pra vocês que a gente vai fotografando. E olha lá onde é que a bonita tá enfiada. No meio. No meio. Ai, lindeja. Tô muito piseira. Sentada bem no meio do casal. Hein, sua periquita. Sua periquita. Tamanho da barriga dela, gente. Olha, ó. A prova foto do titio tá bem editada? Tá boa. Tá boa essa foto? Gostou? E o caneluxo aqui, né? No caneluxo aqui. Amanhã a gente vai tirar fotos. É. E olha só. Todo mundo aqui. Meu bem aqui. Com o look novo também. Mostra seu look. Muito bem, hein? Bora tirar fotos? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora tirar fotos. A cara do canela de... Ai, gente. É sério que vocês me trouxeram pra cá? Gente, o canela é da personalidade dele ser rabugento. Não adianta, ó. Ai, carinho na barriga, papai. Carinho na barriga. Carinho na barriga do canela. Não adianta, ó. Não adianta, ó. Só, né? É? Como, né? So give me a sign Give me a sign Oh, give me a sign Baby, give me a sign Just give me one more Talking to you Here we go again Staying up on light to see if you've been texting me Where do we go from here? I wanna go all in So give me a sign Give me a sign I just wanna let you know I could go for this No more tricks We could take things slow Say, you think about it too When the lights go out And there's no doubt That I should be with That I should be We've been on enough again and again I don't know which way we're going No control You push me then you pull me back in We've been on enough again and again I don't know which way we're going No control You push me then you pull me back in mm-hmm-hmm-mm-mm-mm-mm-mm We've been on enough again and again We've been on enough again and again I don't know which way we're going I don't know which way we're going I don't know which way we're going No control You push me then you pull me back in Mm-hmm-mm-mm-mm-mm-mm-mmm-mm-mm-hmm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm Tchau Gente, vou falar baixinho Porque o pessoal já tá dormindo Até o Bruno já tá dormindo Agora é só em média 11h30 da noite, eu acho Já tomei banho, lavei Escovei o meu cabelo Porque amanhã a gente vai fazer mais fotos E aí, como hoje eu fiz as fotos de cabelo enrolado Amanhã eu vou fazer as fotos com cabelo liso Então por isso que eu já escovei o cabelo Carol e Vinícius já estão dormindo Aqui no quarto, eu e o Bruno Vamos dormir ali no outro quarto também E tá sendo incrível A gente tá sendo assim, meu Deus Muito mais do que a gente esperava As nossas expectativas já estavam altas A gente tá só na metade Dos ensaios, porque são quatro Momentos, a gente fez dois, né Com o vestido branco E depois com as fotos Da fogueira E já tão assim Meu Deus, muito além do que a gente esperava Muito além mesmo Vinícius e a Carol São simplesmente incríveis E olha aqui Meus bebês vão fazer parte das fotos amanhã Das duas sessões amanhã E aí eu vou mostrar pra vocês Por isso que eles vieram junto E tão aqui dormindo Enroladinho na coberta Tá friozinho aqui em Pedra Azul Aqui é montanha, né Tipo serra E aí é frio Bem friozinho Então agora Vou aos meus aposentos Descansar minha beleza Porque amanhã às sete horas A gente pula pra fazer mais fotos Boa noite Até amanhã Bom dia Tudo bem, gente? Já tô aqui de pijaminha Mas ó Já tô maquiada Hoje a gente vai começar as fotos Fazendo fotos de café da manhã Com pijama Sim, gente Esse daqui é meu pijaminha E a gente vai fazer umas fotos assim Passando um cafezinho Tomando um café da manhã juntinhos Olha só Que nossa mesinha já tá pronta Ah, que gracinha Olha, a Carol colocou até uma lavanda, gente Coisa mais linda A gente vai tirar foto com os cachorros aqui também E aí eu vou mostrando pra vocês Tô maquiada Ninguém toma café maquiada desse jeito, né Mas como a gente vai fazer foto A gente finge que sim E meu amor tá aqui Passando o lookito pra depois Bom dia, amor Bom dia, meu amor Olha aqui Olha A gente tá arrumando as coisas pro quarto look Que é o nosso último look E tá bem friozinho, gente Bem friozinho mesmo E meu vestido é sem manga Vai ser frio Mas tudo bem, vamos lá A gente tá arrumando as coisas pro quarto A gente tá arrumando as coisas pro quarto A gente tá arrumando as coisas pro quarto Gente, último look das fotos Eu tô com esse vestido roxo Olha só, tomara que caia Graças a Deus abriu um sol pra colaborar Pra ficar um pouquinho mais quente Que tava 14 graus E de vestido 14 graus é frio E ó, tô com esse vestido lindo E a gente vai fotografar agora aqui no sítio mesmo E tenho certeza que as fotos vão ficar lindas Vocês vão amar Vou postar tudo pra vocês E aí a maquiagem Eu coloquei um brilhinho aqui no olho Passei um batom mais reforçado E é isso Bora? E aí That maybe we should open up The sorrow of us The sorrow of us How did we end up here? We used to laugh so hard When did we stop loving, babe? When did it all go too far? We don't listen when we talk If I find you Gente, já estamos voltando, meu amor, tô dirigindo aqui Foi incrível, gente, incrível Eu já falei pra vocês, acho que nos takes anteriores, né, ontem à noite O quanto a gente tava, assim, surpreendidos com o resultado das fotos As nossas expectativas já estavam altas quando a gente foi pra Pedra Azul Agora, vendo esse resultado, Vinícius e Carol arrasam demais, gente Demais, demais, demais Pérola concorda, né, filha? Concorda? E, de verdade, pra quem for aqui da Grande Vitória Vocês não vão se arrepender, porque eles são, assim, perfeitos E aí eles fazem casamento, fazem pré-wedding, fazem gestante, fazem família Fazem tudo, assim, e na verdade eles foram, a primeira coisa que a gente contratou foi a fotografia, né E quando o Bruno me mostrou as fotos do Vinícius, lembra, amor? Em 2018 ainda a gente fechou com eles, né? Foi E a gente não tinha nem casamento, nem a data do casamento marcado, a gente não tinha nada Mas a gente já sabia que ia ser o Vinícius Nunes o fotógrafo do casamento E, assim, expectativas lá no alto e fomos muito surpreendidos, assim, demais mesmo Então, estou ansiosíssima pra ver todas as fotos, né Ainda não vi tudo Mas, só pelo que a gente viu pela câmera Incríveis, gente, incríveis Eu tô, meu Deus, apaixonada, apaixonadíssima E é isso Estamos voltando pra casa agora Vida que segue Temos mais algumas coisas pra fazer até o casamento Mas eu vou mostrando tudo pra vocês no Diário da Noiva e também aqui no canal do YouTube Um super beijo Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E não esqueçam de me seguir no Instagram Porque lá eu vou postar todas as fotos Beijo it's like we don't know how to talk without the frames getting higher You hear when I hear me Yeah Nothing else in between yeah Try to connect without making a scene But we don't listen We don't listen Oh, talk Don't ask me to leave